É impressionante, mas eu não lembrava disso. Tem muita coisa aqui. Porque a gente lembra das coisas mais chocantes, né? Tipo... Tem que deixar de ser um país de maricas! Um das mais bizarras, como o Twitter do Golden Shower, por exemplo. Tá aqui bem no começo. Eu já vou achar. Aqui. Não. É março? Foi no carnaval, né? 6 de março de 2019. O que é Golden Shower? Mas tem coisa mais estranha aqui que, eu confesso, passou despercebido. Obrigado a fazer, né? Propaganda aqui da primeira dama. Senhora Michele. Tá aqui o Instagram dela. E quem puder se inscrever aqui. Logicamente, se esse número crescer bastante, eu vou ter alguma recompensa hoje em casa, né? Quem sabe ali um jantar melhorado. Não é que você tá pensando não, tá? Um jantar melhorado. Um jantar melhorado, se bem que... Major, eu sou o capitão. Major, quem tá mais nativo? Eu ou você? Super. É isso aí. Pior que tem muito disso, sabe? Coisas absurdas, que tem milhões de visualizações. Mas a gente nem ficou sabendo. Tem aquele momento em que ele tá tirando foto com o apoiador, que é oriental. E aí ele pergunta assim... Tudo pequenininho aí? Tem um momento inexplicável com o Sérgio Malandro. Na verdade, foi antes de ele ser presidente, mas eles mostram num programa do Silvio Santos, quando ele já tá no poder. E o pior é que o momento com o Malandro não é a coisa mais constrangedora. daquele programa. Bem, essa menina é recente, ela não te dá nenhum trabalho, creio eu. Oito anos de idade não, né? Mais uns cinco, seis... A única coisa que não é boa com relação a essa menina é que quando você sai com ela, o pessoal fala não, lá vai o vovô com a neta. Sim, já falaram. Claro, só pode ser. Mas eu falo que, de forma bastante brincalhona, né? É uma prova que ainda estou nativa. Sem aditivo. Ah, mas... Mas tem mais, tem muito mais. Bom, vamos começar pelo começo, né? E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores. do gigantismo estatal e do politicamente correto. Cara, essa foi a sexta frase do discurso de Poço. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí ele entra num improviso aqui. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Quando eu ouvi o discurso de posse de Jair Bolsonaro como presidente da República em 1º de janeiro de 2019, eu fiquei perplexa. Não era nada que eu já não tivesse escutado. Não era nada que ele já não tivesse dito. Mas era a primeira vez que um presidente da República dizia aquelas coisas, daquela forma, girando a bandeira do Brasil acima da cabeça como se fosse uma camisa de time em final de Libertadores. Tudo isso com a faixa no peito e no momento mais solene e simbólico da democracia brasileira. Para algumas pessoas, aquele discurso foi emocionante. Era o reflexo de uma pureza que somente ele, o Messias, poderia importar para a política. Um pronunciamento honesto, direto, de homens simples, sem filtros, sem pudores. Não era como os políticos tradicionais. Bravo. Mas para outras pessoas, e eu me incluo nesse segundo grupo, aquele discurso foi inacreditável. E não é um elogio. Era o reflexo de uma vulgaridade e talvez perversidade que somente ele, o Jair, poderia sustentar na política. E por isso, eu resolvi tomar nota. Porque ele não seria moderado. Ele não seria freado por ninguém. Ele não ia parar. Eu fiz uma anotação no dia 1º de janeiro e com o passar do tempo, transformei isso em hábito. Sempre que ele dizia algo que me causava assombro ou que provocava em mim aquele mesmo sentimento de perplexidade, eu devolvia a estupefação para o papel. Não imagina um diário bonito porque não é. Não poderia ser. A cada embaraço, eu anotava como podia. No celular, em papeizinhos, em cantos de folhas, meio amassadas. Às vezes, eu esquecia. Às vezes, só cansava. Afinal, eu adoraria que esse diário absurdo fosse algo desconectado da realidade, mas não era. Não é. É um retrato da nossa realidade. E eu fui levando essa rotina desesperadora por quatro anos. Mas eu não sabia o que eu ia fazer com tanta informação desconcertante. Porque sempre aconteceu coisa demais no governo de Jair Bolsonaro. Ele falava demais, ele dizia demais, e eu não conseguia chegar a uma data de corte para interromper o inventário da loucura. Não era possível desouvir tudo o que havia sido dito em discursos, pronunciamentos, lives e trololós de cercadinho. Porque era como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma canção errada do Chico Buarque, que tocava em looping, que todos os avisos não puderam evitar. Subalternos a um governante que não tinha vergonha nem nunca teria, que não tinha decência nem nunca teria, nem nunca terá. E assim, eu me resignei. Entendi que seguiria com minhas anotações até o último dia de Jair Bolsonaro com a faixa de presidente atravessada no peito. Eu esperava que esse dia fosse 31 de dezembro de 2022. Ou talvez 1º de janeiro de 2023. Mas eu estava errada. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintor. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele? Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Calma. Eu sei que Bolsonaro perdeu as eleições em 2022. Eu não sei se ele sabe, mas eu sei que ele perdeu as eleições. Eu disse que eu estava errada porque ele se recolheu muito antes disso. Ele só reconheceu a derrota no dia 1º de novembro, dois dias depois do resultado e um pronunciamento curto e cheio de clichês. E, na verdade, ele não reconheceu a derrota exatamente, né? No último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimentos de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Depois desse dia, o presidente Falastrão de repente ficou em silêncio. Ele só voltou a falar com apoiadores em 9 de dezembro de 2022. foram dias de um desaparecimento que gerava ansiedade em todo o mundo porque a essa altura já tinha gente acampada em frente aos quartéis. Até que no dia 30 de dezembro viajou para os Estados Unidos de onde assistiria a apoteótica posse de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Eu também assisti a posse pela TV, assim como Bolsonaro. E ao ouvir o discurso muito diferente do que havia sido do antecessor quatro anos antes, larguei o bloquinho. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra. Somos todos brasileiros. e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude. Nós não desistimos nunca. Na verdade, eu larguei a ideia do bloquinho porque naquele momento eu tinha uma cerveja na mão ou, mais provável, uma taça de espumante. De todo modo, eu resolvi encerrar o diário ali. E não porque eu achasse que Lula seria perfeito ou que o governo que começaria seria incriticável, mas porque mesmo Lula tendo seus punhados de frases infelizes, eu não teria material suficiente para seguir adiante. E honestamente, havia acabado o motivo. Foi naquele momento que eu resolvi montar o quebra-cabeças desse inventário da loucura para entender os efeitos que a retórica de um presidente tem sobre um país. Em janeiro mesmo, comprei um caderno de capa preta e comecei a transcrever e organizar tudo. Sim, sou do tipo analógica. Para os dias em que não havia nada anotado, usei o YouTube, o Google e o finado Twitter à procura dos absurdos de cada dia. Ali eu revivi tudo. De tudo que ele disse, ou melhor, das coisas que eu cataloguei, porque ele disse muito mais do que o meu braço foi capaz de registrar, há muitos insultos, muita violência e muita mentira. Muita mentira. Um levantamento exclusivo da agência aos fatos mostrou que ele deu 6.676 declarações falsas ou distorcidas ao longo de quatro anos. Uma média de 4,58 mentiras por dia. Mas esse não é um podcast sobre números. Nós já sabemos de muitos deles. É um podcast sobre histórias. Sobre as nossas histórias. É uma série para mostrar o impacto da retórica de Jair Bolsonaro no imaginário, na cultura e na vida dos brasileiros. É uma tentativa de lançar luz sobre as complexidades do delírio que resulta de um governo como esse. Porque a retórica de um presidente apresenta à população um país possível. Constrói um imaginário a partir de possibilidades. Projeta. Autoriza. E se a gente não entender agora o tamanho do rastro que ele deixou e como ele fez isso, pode ficar muito tarde. Nesse meu livro mais recente, que chama-se Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pilintos, tem um texto que eu promovo um encontro alucinado entre Exu e Walter Benjamin. Esse é o Luiz Antônio Simas, professor e historiador, profundo conhecedor do Brasil e das brasilidades. e é uma das pessoas com as quais eu conversei para me ajudar a seguir o rastro de destruição. E aí eu me lembro de um oriquí de Exu quando o Exu diz que ele é aquele que matou o pássaro que já voou com a pedra que ainda vai ser lançada. Ele acertou o pássaro que já voou com a pedra que ainda vai lançar ou com a pedra que lançou hoje. nesse sentido Exu ele está falando sobre a função por exemplo que a gente tem que ter dentre outras o oriquí tem múltiplas funções mas a maneira como a gente tem que encarar o passado. Nós estamos lidando com os pássaros que voaram e nós precisamos lançar as nossas pedras. E o Benjamin falava muito da questão da disputa pelo passado. O Simas está falando das teses sobre o conceito de história. No texto o pensador Walter Benjamin interpreta a imagem de Ângelos Novos do artista Paul Klee. É um desenho feito com caneta nanquim, pastéis e aquarela. Dá um google aí enquanto eu leio o trecho mais famoso das teses do filósofo alemão. Um anjo que parece estar na iminência de afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão arregalados. Sua boca está aberta e suas asas estão estiradas. É assim que deve parecer o anjo da história. Sua face se volta ao passado. Lá nós vemos surgir uma sequência de eventos. Ele vê uma catástrofe única que incessantemente empilha escombros sobre escombros e os lança a seus pés. Ele gostaria de se demorar, de despertar os mortos e reunir de novo o que foi esmagado. Mas uma tempestade sopra do paraíso que se agarra às suas asas é tão forte que o anjo já não consegue mais fechar. Essa tempestade o leva inexoravelmente para o futuro, para o qual lhe dá as costas, enquanto diante dele a pilha de escombros cresce rumo ao céu. Benjamin está dizendo que o passado não é um dado imutável e que o futuro não é inexorável, que a construção do futuro passa pela reconstrução do passado, que o compromisso ético do historiador e, eu acredito, do jornalista se estabelece com os vivos, com os mortos e com os que ainda virão. Então eu acho que o Brasil só vai começar a construir, projetar futuros mais generosos se sair na porrada em relação ao passado. Isso é fundamental. E discutir o passado, quem são os nossos personagens, que narrativas foram essas, como é que a gente pode redimensionar isso, como é que a gente pode redefinir esse tipo de coisa. O passado é uma assombração, cara, e a gente precisa disputar. Essa discussão do passado, ela é uma experiência vigorosa e dolorosa que nós temos que experimentar. No livro, o Simas escreve que Exu não vai ao ontem porque sabe que nas espirais do tempo é no presente que a pedra é lançada em busca do pássaro que em um voo incerto pousará no futuro. Eu sou Georgia Santos, jornalista e cientista política. A partir de um diário que eu mantive ao longo de quatro anos, eu vou mexer com a tua memória para mostrar como a retórica de um líder improvável quase implodiu a democracia brasileira e enfraqueceu os laços sociais de uma nação. Uma retórica que, apesar de tosca, foi pensada e muito bem sucedida. Depois de dezenas de entrevistas com políticos, eleitores e especialistas, além de viagens e uma pesquisa detalhada, eu apresento a vocês o Rastro, um podcast original do Voz que, ao longo de oito episódios, vai voltar ao passado para tentar entender o futuro. Esse podcast é um inventário sobre extrema-direita, populismo e loucura. CAPÍTULO 1 E CONHECEREIS A VERDADE